E esse escalonamento da produção, que é usado para a gente fazer o planejamento da nossa área de plantio, através daqueles dados de ciclo de cultura, a quantidade que você consome, a gente usa para fazer o planejamento da área. A gente vai saber tudo o que a gente tem que plantar, com que quantidade de mudas ou de semente que você tem que plantar, e a frequência que você tem que plantar para sempre ter o alimento no ponto de colheita. Entretanto, o escalonamento vai depender de cada hortaliça, porque vai variar. Então, cada hortaliça vai ter um ciclo de produção, ou seja, quanto tempo entre o plantio e a colheita. Cada hortaliça vai ter uma produtividade por área e também cada hortaliça vai ter um consumo. Sua família pode consumir mais alface, menos rúcula, mais mandioca e menos alface. Então, veja, a alface a gente viu, né, que o ciclo produtivo a gente começa a colher com 35. O ciclo produtivo dela vai entre 30 até 70 dias. Já uma rúcula é mais precoce, com 25 dias a gente já começa a colher. Então, com 25 a 40 dias é o ciclo da cultura dela. Já a cenoura é um ciclo maior, é um ciclo de 100 dias, o pimentão 150. E a mandioca? A mandioca é quase um ano, com 300 dias, né, a gente começa a colher. Tudo depende da variedade, do local, do clima, que também vai influenciar. Se o clima não for favorável, a produtividade pode ser menor. Se o clima não for favorável, a produtividade pode ser mais lenta. Então, tudo aqui a gente trabalha com médias, né. Da mesma forma, a produtividade é uma média. A alface, 10 unidades por metro quadrado. Uma rúcula, a gente planta num metro quadrado, 40 mudinhas. Pra você fazer um maço de rúcula, você vai precisar de várias mudinhas pra dar um maço. A cenoura, mais ou menos uma média aí de 4 quilos por metro quadrado. Pimentão, 2. Mandioca, de 3 até, porque depende de quando que você colhe. Quanto mais velha vai ficando, mais ou mais, a produtividade vai aumentando. Então, veja só. Que tudo depende de cada tipo de hortaliça. E esse é o grande desafio da gente fazer um planejamento de área de plantio em produtores que sejam orgânicos pra comercialização ou pra autoabastecimento, né. A escala doméstica. Porque o plantio orgânico, né, ele tem essa premissa. Tem que ter variedade. Você não pode ter uma, duas, três tipos de hortaliça pra comercializar. Você tem que ter variedade, porque a gente tem que fazer um negócio chamado rotação de cultura. Plantar várias culturas naquele mês, naquela mesma área, tá. E quando a gente faz uma horta pra autoabastecimento, igual a minha aqui, que tem pelo menos 30 tipos de hortaliça. Então, você tem que fazer o cálculo pra cada tipo de hortaliça. Pra você saber quando plantar e quanto plantar.